Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Boa noite, família. Boa noite pra você. Deus abençoe profundamente o teu coração. E hoje nós iremos continuar o nosso percurso pra Belém. Estamos quase chegando em Belém. E hoje eu queria falar com você sobre essa beleza de quando Deus desceu na Terra. E quando foi que Deus desceu na Terra, gente? Vamos falar sobre isso hoje. Então, eu já quero pedir pra que você deixe seu like, compartilhe essa live, ative o sininho de notificações avisando todo mundo que nós já começamos. E vamos lá. Eu quero que você pegue a sua palavra em Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 26, seguintes. Lucas, capítulo 1. A palavra vai dizer pra nós o momento em que Deus desce na Terra. Claramente que esse descer na Terra que eu estou falando com você é a nível físico. Porque Deus sempre desceu na Terra. Vamos pensar aqui qual foi a primeira vez que Deus, olhando através da espiritualidade bíblica, foi quando Deus desceu na Terra a primeira vez. A primeira vez que Deus desce na Terra está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, quando a palavra diz que no princípio Deus criou o céu e a Terra, a Terra era em forma e vazia. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Aqui já, de alguma forma, é a presença de Deus através do seu Espírito. Quando Deus também vai criar todas as coisas, ele cria através do seu Dabar, da sua palavra. Quando ele diz, haja luz, e a luz aconteceu. Quando ele cria também a Terra, quando ele cria as águas, ele separa a Terra das águas, ele faz, então, toda a criação através da sua palavra. E aí depois, qual que é o momento específico que Deus desce na Terra? Quando ele vai criar o homem. Quando a palavra no capítulo 2 diz que no princípio o Senhor modelou o homem do pó da Terra. Depois soprou nas suas narinas um hálito de vida. Então, nós podemos, através da narrativa bíblica, imaginar essa descida de Deus. Todas as vezes que Deus desce na Terra, é para acontecer. Uma nova criação, algo inesperado e, ao mesmo tempo, imerecido da sua graça no meio dos homens. Deus também desce no dilúvio, para poder salvar Noé. Deus desce quando Caim mata Abel. Deus desce quando ele chama Abraão para caminhar com ele. Deus desce quando chama Moisés na sacerdente, dizendo, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi e desci. Eu ouvi o clamor do meu povo, que está no Egito, e por isso eu desci, para libertá-los. Portanto, todas as vezes que Deus desce na Terra, é um modo de que Ele vai realizar algo novo no nosso meio. E a descida por excelência de Deus na Terra aconteceu no ventre de uma menina de 15 anos, da Virgem Maria. E é por isso que nós vamos pensar nisso aqui. A palavra diz assim, Maria perguntou ao anjo como é que vai acontecer isso, se não conheço homem algum. Então, o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também a Isabel, tua parente, concebeu um filho na velhice, e este é o sexto mês, para aquela que era considerável estéreo. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Até aqui. Deus, Ele desceu na Terra, através do ventre, através do útero da Virgem Maria. E ao se fazer homem, ao se tornar um de nós, nosso Senhor, Ele também vai querer experienciar, fazer a experiência de quem vive os seus dias, e também a sua história, através de uma mãe como eu e você. Ele que é gerado e não criado e consubstancial ao Pai, nós professamos isso no creio, quis Ele mesmo, gerar-se no ventre daquela que Ele a criou. São Gregório Magno, ele tem algo muito lindo a nos dizer a esse respeito. São Gregório Magno, na homilia da natividade, ele vai dizer para nós algo muito poderoso. Ele diz assim, nesse nascimento é um novo nascimento, e você não pode olhar na lei natural, como acontece nas gestações, aonde? A protagonista da geração, de alguma forma, é a mãe. São os pais que se uniram em amor, e aquela criança foi concebida por graça de Deus. No caso da Virgem Maria, é diferente. No caso da Virgem Maria, é o próprio Jesus, é o próprio Deus, é o filho, é o bebê que quis nascer, primeira coisa. Segundo, é o bebê que ao invés de ser gerado por sua mãe, a criou para que Ele mesmo se gerasse no ventre de sua mãe. Então, veja, aqui existem as grandes belezas do mistério da encarnação de Nosso Senhor, da beleza de Deus que é Deus e Filho, Filho e Deus. E ao mesmo tempo, esse Deus que desce na terra do útero da Virgem Maria, e que vai pisar nesse chão nosso, que vai santificar essa terra através da sua vida, através da sua presença, é algo tão poderoso que nós começamos a perceber o quanto é importante para nós olharmos para a Virgem Maria e ver a grandeza dessa mulher. Ela pergunta para o anjo, mas como que vai acontecer isso? E o anjo diz assim, o Espírito Santo de Deus descerá sobre você. Portanto, presta atenção. A Virgem Maria, ela é a porta do céu. Nós professamos isso quando nós rezamos a ladainha de Nossa Senhora. Mas, ao mesmo tempo, Deus desce na terra todas as vezes que Ele encontra um coração disponível como o teu. Deus desce na terra todas as vezes que nós recebemos o Santíssimo Sacramento, quando nós participamos da vida mistagógica da igreja, quando nós participamos dos sacramentos. Deus desce na terra e você pode o encontrar dentro das igrejas, no sacrário, através dos sacramentos, através do sacerdote que nos dá a absolvição dos nossos pecados, através daquela criança que é batizada e imersa nas águas do batismo. Então, portanto, Deus, Ele o tempo inteiro, a partir então da encarnação de Nosso Senhor, através dos santos sacramentos, o Nosso Senhor desce na terra. E Ele desce constantemente para quê? Para que aconteça dentro de nós uma transformação interior. O que é a gestação, se não uma transformação de uma mulher e, ao mesmo tempo, de um ser que é gerado de dentro para fora? Ora, a gestação, para mim, ela é, meus irmãos, a expressão máxima da vida com Deus. Por quê, Rafa? Porque a criança que é gestada, ela não é gestada fora, ela é gestada dentro. Por isso, o relacionamento verdadeiro com Deus, ele acontece dentro. A adoração verdadeira acontece dentro, não fora. Porque, ora, a adoração, o relacionamento, nada mais é do que a gestação de Deus, o tempo inteiro, o tempo inteiro, nos gestando e, ao mesmo tempo, nos criando novamente, nos fazendo novas criaturas. É poderoso, não é? É maravilhoso quando a gente entende que nós podemos, que nós temos a possibilidade de também sermos gerados em Deus. Como isso acontece? Através da salvação. Através da aceitação desse Deus que vem viver no meio de nós e que Ele, ao ser gerado no ventre da Virgem Maria, também nos coloca no ventre de Deus, no seio da Santíssima Trindade, para que nós possamos ser gerados mais uma vez e possamos realizar em nossas vidas e deixar com que Ele realize em nossas vidas a nova criação, o novo tempo em nossa existência. Isso é poderoso quando nós entendemos, de fato, toda essa grandeza. Quando nós entendemos o que, de fato, o Senhor, Ele espera e anseia e deseja para nós. Ora, o que Deus deseja para mim e para você, o que Deus quer de mim e de você, é que nós possamos dizer sim para uma nova vida que acontece. E tudo passa através desse útero, através dessa gestação. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já expliquei isso para vocês várias vezes, A pia batismal, as antigas pias batismais, sabem o lugar onde acontece o batismo, né? Antigamente, era feita, as antigas, se você for ver, ela é em forma de útero. Por que em forma de útero? Porque ali, a igreja, ela vai gerar filhos novos para Deus através do sacramento do batismo. E assim como no ventre da mulher, a criança é gerada dentro das águas, no líquido amniótico, assim também, as águas do batismo representam também esse novo nascimento. Então, Deus desce na terra para poder nos gerar. Deus desceu na terra por causa de você no dia do seu batismo, no dia em que seus pais batizaram você. E você veio a ser um ser vivente para a eternidade. Até então, você era um ser vivente para esse mundo, para essa vida biológica. A partir, então, do batismo, da nova criação que acontece no batismo, nós somos gestados em Deus e nascemos em Cristo para uma nova vida, que vida é essa? A vida eterna. Então, meus irmãos, o que vai acontecer nesse Natal é justamente a prefiguração também daquilo que acontecerá conosco daqui a alguns anos? Deus assumiu a nossa natureza. Isso se chama divinização. Para que nós pudéssemos também ser assumidos por Ele e nascermos nele. Deus nasce na humanidade. Deus nasce nesse mundo. Para quê? Para que, assumindo a tua vida e a minha vida, Ele faça com que eu e você possamos nascer para o céu. A nossa vida é pautada, ela é feita de eternidade, mesmo vivendo no tempo. Portanto, o que nós celebramos no Natal é algo tão lindo, é algo tão poderoso, que nós não podemos deixar passar isso. Estar adiante daquele menino, daquela criança, daquele bebê que está na manjedoura, nada mais é do que ter a certeza e a beleza de saber que Deus continua descendo na terra para nos encontrar. Para poder encontrar você. Deus continua acreditando em nós. O Senhor continua vivendo, vivenciando dentro de nós e fazendo-nos conhecer a sua presença e o seu amor em nossas vidas. É lindo, não é? Então, quando Deus desce na terra, quando Deus desceu na terra, Ele desceu na criação, Ele desceu no vento da Virgem Maria e Ele desceu no dia do teu batismo. E no dia que você recebeu o Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que você invoca a presença do Senhor, Ele ainda desce na terra através da vida do Espírito para te encontrar, para fazer de você uma nova criatura. É lindo, não é? Está gostando dessa formação? Deixe seu like, então, e compartilhe essa mensagem porque é muito importante aquilo que nós estamos falando aqui. Por isso, eu quero pedir a Deus numa oração espontânea nesse dia de hoje pela tua vida, pelo teu coração, por tudo aquilo que você tem vivenciado, por tudo aquilo que você tem vivido. para que o Senhor possa mais uma vez derramar sobre nós, derramar sobre nossas vidas o seu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que assim como o Senhor desceu no vento da Virgem Maria naquele dia, assim como o Senhor se derramou totalmente no vento da Virgem lá em Nazaré quando o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel anunciou que o Senhor nasceria, que o Senhor seria gerado por obra do Espírito Santo. nós queremos pedir a Deus nesse momento que também dentro de nós, que também em nossas vidas, nós possamos ser gerados em Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabendo que em ti, Deus, nós podemos mais uma vez ser encontrado por ti. que nesse Natal Deus nós pedimos para que nós possamos realizar em nossas vidas, realizar no nosso coração aquilo que é precioso aos teus olhos. Derrama sobre nós, Senhor, derrama sobre as nossas vidas o teu amor e a tua bondade, o mistério da tua bondade, Senhor, que se manifesta no nosso coração. Nós queremos pedir, Senhor Deus, para que em tudo aquilo que nós fizermos e realizarmos, o Senhor possa nos colocar dentro de ti. Dá-nos, Deus, a graça da vida verdadeira, da vida que é gestada dentro de ti. Ajudai-nos, Senhor, a viver dentro de você, a gestar os nossos sonhos, a gestar as nossas vidas, o nosso coração. Abençoe-se os meus irmãos e minhas irmãs que estão nessa live para que nós possamos juntos a caminho de Belém reconhecer, Senhor, o teu amor e a tua bondade sem fim em nossas vidas. Estende o teu braço sobre nós e assim como o Senhor foi protegido pela Virgem Maria, estando no seu colo, envolvido no seu manto, nas noites frias em Belém, Nazaré, envolve-nos, Deus, envolve-nos, Virgem Maria no seu manto protetor nessa noite. Protege-nos, Mãezinha, cuida de nós, realiza em nós, mamãe, os prodígios, os prodígios que Deus realizou em ti, que possa também o Senhor realizar em nós, nas nossas vidas, no nosso coração. Que esse Natal seja um Natal diferente, que esse Natal seja um Natal aonde Cristo é gerado dentro dos nossos corações, aonde a palha, aonde os nossos corações, Senhor. Desejo abundantemente vivenciar, estar em ti, em tudo aquilo que o Senhor tem pra nós, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As crianças estão brincando aqui, correndo, não foram dormir ainda, é impressionante, mas é assim, a vida é feita assim. de, essa é a vida de Deus. O Filho de Deus correu, o Filho de Deus brincou no quintal da sua casa, o Filho de Deus brincou com os seus amigos, é esse o mistério, é esse o mistério do Natal. Deus abençoe você, amanhã é dia 24, não deixe de ir na missa de Natal, da Vigília, Natalina e amanhã é nosso último dia, amanhã nosso tema é Serenata para os Miseráveis. Deus abençoe tua vida poderosamente. Estamos unidos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe,